Ei, 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 ei Ei, ei, ei Muitas vezes me inspiraste, per una razão E que es baso, que provoca, la grande esplosión Casi que te ilusión, nazi, tampoco mojo A jednak y viva, zava, no mi son, y amor E a noite ameaça O céu é o Deus, o Deus Então sangra a vida e grita Não, não, não pode ser Quero um fogo no final de nascimento Não, não, não pode ser Quero um futuro, quero crescer E começou uma guerra abierta Grupo do record Como gritar, se proclamar Não há um ganador Se nos derribe ao dia E os que sentem que há outra opção Um sentimento forte Grita Luz, Luz Não pode ser Quero um fogo no final de nascimento Luz, Luz Não pode ser Quero um fogo no final de nascimento Luz, Luz Não pode ser Mas ser A rebelião que já se vê Nacer Formando parte De uma nova realidade Quero um fogo no final de nascimento Quero um fogo no final de nascimento Quero acompanhar Não, não, não pode ser Quero um fogo no final de nascimento Quero ofrecer Quero ofrecer Quero ofrecer Quero ofrecer Muito obrigado!